Olá, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal New Fit. Meu nome é Lilia e vamos iniciar mais um Diário da Dieta aqui no canal. Olha o sol! Que lindo que está! Hoje está um dia mais quentinho. Ainda bem, né, gente? Porque estava muito frio esses dias. Cara inchada porque acabei de acordar, cabelo bagunçado. Mas é assim mesmo, né, gente? Bom, eu já estou atrasada porque já era pra mim ter iniciado o preparativo dos aniversários do meu esposo. Vamos acompanhar esse dia que está muito bonito. E eu acho que vai ficar bonito hoje e amanhã. Assim espero, né? Só um pouquinho daquele frio que a gente está. Bom, gente, bora almoçar. Aqui tem arroz integral. Hoje voltei para o arroz integral. Aqui tem um pouco de feijão. Um pouquinho de estrogonópolis sobrou. E salada, bastante salada. Então vamos almoçar. Mais um dia, estamos indo para a academia. E hoje eu estou muito atrasada, gente. Hoje eu acordei com uma cara de doida. Nossa senhora, assistiu o iniciozinho do vídeo e eu estava muito horrível. Mas igual, vamos lá, né? Vou passar uma moto aqui, peraí. E aí eu fui colocar uma calça. E a calça caindo, sem condições, gente. Está sol, mas está fresquinho na rua. E quando eu volto, já está mais friozinho. Aí tem que ir de casaco, ó. Está ventando. Talvez o áudio fique um pouquinho ruim. Coloquei a calça, gente. Caindo horrores. Sem condições de treinar com aquela calça. Aí botei uma outra bem colorida. Porque era o que tinha, né? Essa semana eu não consigo lavar roupa. Por causa da reforma. Mas nem que for domingo eu vou ter que lavar. Agora sim. Eu vou para a academia e na volta a gente conversa. Só queria mostrar para vocês, ó. Vou dar zoom. Nem é 5 horas da tarde ainda. Já tem rua aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Voltei aqui, gente. Voltei pra falar duas coisas antes da gente encerrar. Calma, presta atenção, porque senão tu não vai entender. Eu tinha pensado em colocar o vídeo de sexta na segunda. Aí eu falei pra vocês, ah, vou botar meu dia do lixo no domingo. E aí eu vou colocar como diário da dieta, porque vai ser dia do lixo. Mas, gente, por que não botar o da sexta no domingo, né? E o do sábado, que é o meu dia de lixo, botar na segunda. Então, pra ter uma sequência lógica, que como vocês viram hoje eu preparando o restante das coisas pro aniversário do meu esposo, eu achei que não tinha sentido algum eu postar na segunda depois de já ter postado o dia do lixo com as coisas do aniversário. Então, esse vídeo de sexta tá entrando no domingo, porque sábado é dia do meu lixo. E aí eu vou postar pra vocês na segunda-feira, tá bom? Então, quem estiver assistindo esse diário e estiver procurando o diário de sexta, ele entrou domingo às 19h. Até porque assim eu consigo editar esse vídeo hoje, ainda que é sexta, e já deixar programado pra vocês. Porque senão eu ia ter que editar correndo o vídeo do sábado, porque já ia terminar tarde. Pra postar no domingo pra vocês, né? Então, não tem sentido algum. Vou mostrar pra vocês, como vocês observaram, ó. Vou mostrar aqui com o celular ao contrário. Ó, gente, vou segurar aqui que meu celular fica focando. Fiz os cupcakes, amanhã eu só faço a cobertura deles, tá? E eu fiz aqui uns brigadeiros de copinho. Tudo bem que a pessoa não tem noção nenhuma, porque esse aqui ficou super cheio, os outros ficaram mais vazio. Mas enfim, eu fiz pouquinho, porque como eu falei pra vocês, é só pra gente daqui de casa mesmo. Esse mim, minha sogra e meu sogro, não vai ter mais ninguém. Então, eu fiz pouquinha coisa, mas fiz uma variedade de coisinhas. Eu vou colocar a tampa ali e guardar os docinhos pra amanhã. Então, como já sabem, esse vídeo entra no domingo, que é o diário de sexta. E segunda-feira é a entrada do dia do lixo. E eu vou mostrar pra vocês, eu não mostrei o quarto da minha filha ainda, me desculpem. Eu fiquei em função de fazer bolo, fazer as coisas, enfim. O máximo que eu consegui hoje foi mostrar um pouquinho do meu treino, pra vocês terem uma noção. Eu tô muito dolorida, principalmente os braços tão ruins até pra gravar. Porque o treino hoje, só o aquecimento foi sem barra. O treino, 90% dele foi com barra, então é muito cansativo. As pessoas acham que não dão nada, né? Por ali. Só a barra sozinha, ela pesa 15 quilos. Porque aquela é a barra feminina. Mas, fora o peso que eu coloquei nas laterais, que deu mais 10 quilos. Então, assim, é 25 quilos você levantando e puxando de uma vez. Então, assim, quando eu comecei a gravar, eu já tava super cansada. E vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como ficou a minha parede. Que eu esqueci de mostrar pra vocês da sala. Interrompendo esse vídeo, antes de encerrar, porque eu lembrei agora, um pouquinho antes de editar. Gente, o dia do lixo, ele é muito bom pra te extravasar um pouco na alimentação. Não é porque nós fizemos uma alimentação, uma reeducação alimentar, que nós comamos coisas mais comuns. Enfim, que a gente não tenha que fazer um dia desses. Por quê, gente? Mesmo a gente dosando as coisas que nós comemos, nós não ficamos comendo essas coisas de festa. De fast food ao longo do mês. Então, eu acho super importante vocês separarem um dia do mês pra extravasar a alimentação. Realmente, isso impede que a gente fique com vontade e acabe furando ao longo do mês. Então, uma vez por mês é super importante. Eu não curto muito aquela tese. Eu não curto muito aquela tese da gente fazer todo final de semana. Eu prefiro separar apenas um dia do mês, tá bom? Mas esse é o meu ponto de vista. E um spoiler do quarto da minha filha, que vai ter no outro vídeo, tá bom? Então, agora sim, continue aí assistindo. E assim ficou minha parede da sala. Tá batendo um pouquinho do reflexo da luz. Vocês me desculpem, tá? Ficou assim. Eu achei que ficou super a minha cara e a do meu esposo. Falta a gente botar um negocinho ali, que nem vocês estão vendo. Ficou assim. E a da minha cozinha, vocês não reparem que eu lavei a louça agora, então tá cheio de louça ali. E ficou assim a da cozinha, tá vendo? Olha como ficou bonito. Se tu não tá entendendo, olha o outro vídeo. Porque no outro vídeo eu expliquei o que ia fazer. Aliás, eu vou ver se eu ainda tenho o vídeo na lixeira do computador. Se eu achar, eu vou colocar um trechinho pra vocês. Gente, então eu vou encerrar o Diário de Sexta por aqui. Que essa semana, somente essa semana, ele vai entrar no domingo, tá bom? E aí segunda-feira entra o meu vídeo de sábado. Como eu já falei pra vocês, os vídeos mesmo de Diário de Dieta é sempre de segunda a sexta-feira. Às vezes tem um videozinho extra. E no Instagram, gente, pra vocês me acompanharem lá, porque eu vou colocar fotinho também, tá bom? Arroba Lilia Elias Figueiro. Até mais. Até o próximo Diário. Fui.